E aí, você tem quantos anos de jornalismo? Faço 20 de formado agora. Quando é que você viu 40, 39, 39 escalações diferentes? E eu tô falando num time que tem qualidade. Você pegou o meu bonguzinho de 2013, pô, aí a gente tinha que se virar com o que tinha. Agora com o elenco do Flamengo, e eu entendo eventualidades, eu entendo... O Mário Jorge agora em dois jogos usou a mesma escalação. Não, mas esquece o Jorge. Não, não, usou a mesma. O Mário Jorge agora... O Mário Jorge. Ele repetiu as escalações, coisa que o outro não fez em 40 jogos, é isso que você tá entendendo? Mas era o quê? Vamos pro áudio vazado do Eric Faria. Você acha que era super... Não, não vamos fazer justa de valor, até porque o que o Eric faz... Vou contar uma coisa pra vocês que vocês já sabem. Até eu faria. Todo... Não, até eu faria não. Achei que ele ia fazer piada. Filma e inter... Oi, vai pra cá. É, até eu... O que o Eric fez, até eu faria. Beleza. Mas todos, todos os apresentadores e comentaristas e narradores têm a sua opinião pessoal. Uns falam até, evitam o microfonado, outros não, porque sempre tem o risco de vazar e alguém vazou na sacanagem, pelo que eu entendi e tal. Mas assim, tava em off, cara. É que legal você gravar uma conversa, né? Tava em off. E que não tem nada a ver, né? Todo mundo concorda, inclusive, com o Eric. Agora, a tua opinião, Caê? Superdição, toque, mania. Porque beira a gente acreditar nisso. Cara, eu, assim... Eu custo a imaginar que fosse proposital, assim. Tipo, ah, eu posso botar o mesmo time e eu vou mudar só porque tem que mudar. Mas toque, cara. Eu acho que é mesmo, assim, dele... Aquela questão conceitual de escalar de acordo com o adversário, escalar de acordo com o jogo. Aí só ele pode responder, cara. O que a gente pode falar é que não deu certo, né? Isso aí eu acho que ficou claro, assim. Tá bom, mas tava claro que não tava dando certo. No episódio da porrada lá, que ele também não se posicionou com veemência contra o Pablo Fernandes, não era a faca e o queijo, como a gente diria lá em campos, pro Flamengo resolver o problema ali, já que não tava funcionando? É, já tinha, sim, essa percepção de que as coisas não estavam caminhando. Aquela virada mesmo contra o Atlético ali é totalmente na conta do Arrascaeta, né? Um jogo que o time não performou, como a gente fala. Só que se apegaram ao recorte que, na ocasião, era um recorte de 20 a 21 jogos e com apenas essa derrota pro Bragantino. Enfim, cara, eu acho também essa opinião. Ah, o que você acha? Eu acho que perderam o timing, mas perderam o timing desde lá de trás, quando trocaram o Dorival. Enfim, uma série de fatores. E aí entra aquilo, assim, cara. Você é responsável pelas suas decisões e por isso que são criticados, por isso que são cobrados. Você conhece, sabe o destino? Lembra quando você tinha 10 anos, 12, 14, 15, lá em Campos? Qual o nome do teu bairro? Goita Casas. Você era de Goita Casas mesmo? Aí você chegava da escola com o pé sujo, todo sujo, da pelada lá com a galera, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó. Alguém tinha acabado de limpar a sala. Você chega pisoteando de lama assim. Aí a tua mãe, o teu pai, alguém da tua família grita, cai, aí você sai correndo pela rua de Goita Casas, aí eu, de novo, teu pai, tua mãe, pega a sandália com mó calma. Olha pra sandália, dá a limpar na poeira, tu já tá lá no 100 metros, faz assim, ó. Sandália com GPS, né? Direto no cóccix. É no cóccix, não é no bumbum, é pega assim, aquela assim. O destino é isso. Eu tô desde o início do ano, quando fizeram, quando demitiram o Dorival, dessa forma que pra mim, enfim, não existe. que sentou aqui o Carlos Alberto no nosso episódio 001. Carlinhos, parceiro, logo depois da caneta, que foi um dos grandes propulsores desse canal, porque a gente bateu... Nossa, aquela caneta era muito bom. 100 mil... Eu tava no jogo. Tu tava, eu tava também? Tava em Nova Iorque. Jogo do Zico. Meu irmão, apareceram mil... Eu tava com a Bebel no Central Park, achando o maior... Pô, favelado de São Gonçalo no Central Park. Pela primeira vez, esqueceram de mim, pá. Meu celular, juro. Quando eu olhei mil notificações, falei, deu alguma merda. Fui cheio de medo. Quando eu abria, era caneta, caneta, mil e doze notificações. Aí eu... Até eu entender o que aconteceu. Cara, aquilo... Nossa, aquela caneta, você fala... Você tava lá? Tava. Tava na beira do campo ali. Falei, nossa. Aí vai... E ele tinha brincado um pouco antes, né? Que ele jogava mais com os caras e tal. E aí... Pagou pela... Lá em campo a gente fala que a língua é o escorte do corpo, né? Pois é. Então, é a mesma história do Dorival, Caio. Rapaz, o negócio do destino... Aí vai jogar a final. Flamengo e São Paulo. São Paulo que tava lá com o Sene meio Claudicante. Tanto é que o Sene caiu. Dorival assume. E ganha a Copa do Brasil em cima do Flamengo. Qual é a informação, de novo, sempre respeitando os princípios jornalísticos, que fica muito claro no papo com você que você não abre mão deles. Eu acho tudo do cacete. pra essa demissão ou não renovação, né? Pois é, cara... Do Dorival. Essa questão... É bem isso, sim. Porque, como eu falei, a gente tem muita responsabilidade e o pior, a gente não tem controle do quanto que reverberam o que a gente fala. Então, assim, por exemplo, esse episódio mesmo, tanto... Pegando exemplos que você falou, o do Pablo com o Sampaoli, do Sampaoli não se posicionar, esse episódio do Dorival, cara, eu acho que tudo pode. Eu não tô aqui pra dizer o que você tem que fazer ou não, só que tudo é a forma como se faz. Poderia, sim, talvez fazer a escolha por não renovar com o Dorival de mil maneiras. Não da maneira que foi feita, tanto que, assim, quem comunica o Dorival de que realmente a coisa com o Vitor Pereira tá caminhando bastante, por sinal, fui eu. Ué? Porque eu tava na Copa lá, eu tava lá em... no Catar, e aí saiu em Portugal, saiu em Portugal, a informação, o furo do meu amigo Sérgio Critinas, do Record de Portugal, e aí quando saiu, todo mundo estreou, falou, cara, essa é barrigada, não é possível e tal. Aí a gente começou a apurar, apurar aqui, apurar ali, até que uma fonte, até do lado do Vitor Pereira, confirmou, e aí eu tava em Doha, acionei o Dorival, falei, Dorival, isso aqui, isso aqui é verdade mesmo e tal. Ele falou, será? E tal, ouvi falar... Ele soube por você, cara. Não, soube por mim não, mas eu falei, cara, pode ficar, ter a convicção de que realmente os caras tão fechando com o Vitor Pereira, não é só... Então foi quando ele fez o vídeo. Exatamente. Aí duas horas depois, ele fez o vídeo. Cara, eu recebia, tipo, seis minutos depois que ele fez o vídeo, não sei quem me mandou, mas assim, aleatório. Eu não sei se consigo achar aqui, cronologicamente. E eu postei, explodiu no jeito, acho que foi a minha postagem, agora algumas explodiram por conta do podcast. Mas assim, eu tive quase milhão de views no vídeo do Dorival, porque foi muito rápido. Quando ele postou, ninguém entendeu nada, porque eu caí, tinha essa informação privilegiada, como grande jornalista que é, que o Vitor Pereira não estava fechando. Nesse caso, como eu falei, o furo é do recorde de Portugal, a gente foi atrás para confirmar, para apurar, obviamente. Deixa eu ver aqui o que foi o dia. Rapaz, não lembro. Vamos sacanear o Carlos Alberto, que eu quero dar um print e mandar para ele. Quem tiver gostado da caneta do Arrasca nele, bota um emoji de caneta aí, por favor, só para eu printar e mandar para o Carlinhos, que eu quero trazer ele de volta aqui no nosso episódio comemorativo dos 100 mil, que a gente vai bater já, quero trazer ele, a galera que teve no início, fazer um negócio com mais gente. Então, bote por gentileza, eu nunca pedi nada para vocês. Só três coisas, se inscreve no canal, dá o like, bota um emoji de caneta, só para eu mandar para o Carlos Alberto, por favor, obrigado. Era 18h47, daqui do Brasil, então já era madrugada no Catar. Então, eu falei, tá aí professor, preciso falar contigo, essa história do Vitor Pereira é verdadeira. Já deu no talo assim, nem fez uma massagem? Aí ele falou, tu quer ligar? Aí eu liguei, a gente conversou, obviamente, foi um processo de apuração, e aí, enfim, aí ele foi fazer... Pô, que deu a noite, você arruiu para o cara? Não, imagino que ele, também não sou, inventou da roda, mas foi uma questão ali de que... Mas isso é do cacete, cara, eu acho. Porque assim, cara, aí parte do princípio, assim, como eu falei, eu consegui confirmar a apuração vinda de Portugal no sentido de... de... meu papel, ali eu ainda cobria Flamengo, fazia parte de... E o cara devia ter relação próxima com o Vitor Pereira. E esse... O Sérgio é meu amigo do Record, então ele falou, pode ficar tranquilo, que é verdade e tal. Apura aí, e aí eu consegui apurar, confirmar, e aí, cara, não era uma apuração de Tite e Flamengo, era uma apuração que envolvia o Dorival, porque se você... Que horas você falou com o Dorival? 18h47. Quanto tempo de ligação, você lembra? Que eu vou ver que horas eu postei. Putz, aí eu não vou lembrar que... É, porque a chamada já sumiu. É, porque sumiu já. Foi que mês isso? Foi no dia... Deixa eu ver. Foi no finalzinho de dezembro, né? Não, foi já... Foi novembro. Foi novembro? Vou ver aqui, porque assim que ele... Que ele... Ó, ó. Eu postei, não dá pra ver a hora, né? Que dia foi? 26? 26 de novembro. Foi no dia 25 de novembro. Foi no dia do Natal, 25 de novembro. Tá, mas aí foi na madrugada, então virou. E ele fez vídeo no dia seguinte. Não, pô, 25 de novembro. É, não é Natal, Natal é dezembro. 25 de novembro aqui, 18h48. Eu não sei se aqui tá... Eu acho que quando eu volto pro fuso do Rio, ele entra com o fuso do Rio, né? Não, não, mas tu falou com ele na madrugada de lá. É, aqui era 18h48. Então... Ele posta no dia 25 mesmo. De novembro? É. Você deve ter postado no dia seguinte. Cara, eu postei muito cedo, eu acordei. Ah, então foi no dia 26, mas foi... Você posta no dia 26. Ah, foi depois de meia-noite. Não, 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 não. Foi isso mesmo. Foi madrugada. Eu lembro que eu tava tomando um suquinho de muruco já. É isso. Aí, Bebel, o que você tá fazendo na corredora? Eu falei, demitiram Dorival. Foi isso mesmo. Foi depois de meia-noite. E aí, assim... E eu falo com ele muito porque no processo de apuração, eu tava tentando apurar, como, obviamente, muitos jornalistas também falam com ele, obviamente, sobre renovação. Por isso que surpreendeu todo mundo. Porque no mesmo dia, a apuração toda era no sentido da renovação. Aí veio esse furo, um furaço do recorde de Portugal. Pô, irmão, eu vou te perguntar uma coisa que é retórico. Onde, nos seus 20 anos de carreira como jornalista e nos seus 38, 39 anos de vida, você viu um treinador ganhar a principal competição continental, obviamente, do seu continente, né? Natural. E a Copa, que é disputada e que dá milhões de reais. E é dispensado dessa forma. Isso não existe, o Caia. independentemente de toda a sua lisura e toda a sua postura jornalista, isso não existe. Em qualquer time, se fosse o Vasco, Fluminense, isso não existe. É igual o Castro ganhar o Brasileiro com o Botafogo depois de anos e o Botafogo no final não falar, ô Castro, obrigado, que a gente vai trazer o do Flamengo que saiu. Não, o Bruno Laje não, porque o Vitor Pereira não ganhou nada no Corinthians. Fiz uma partida boa contra o Flamengo aqui, ok, ganhou nada, nem para o Epsal do Corinthians corrido. Conversa com o Benja, quando você encontrar com o Benja, fala assim, o que você acha do Vitor Pereira? Chama o Benja para a resenha. Aliás, vai lá no podcast dele que é maneiro também. O Benja é bem mútil. Porra, isso não existe, Caio. Ali, velho, eu acho que assim, eu acho que há um... Olha quanta caneta para usar o Carlos Alberto amanhã. Vou gravar a tela, vou mandar para ele hoje. Fala aí, Carlinhos. Nossa notícia. Eu acho que tem um desalinhamento de expectativa que o Flamengo precisa sentar no divã e entender. Em relação a quê? Porque eu acho que assim, o Flamengo, quando ele chega ao fim de 2020 com mais reclamações do que satisfação, eu acho que é muito delicado assim. 20? 2022, perdão. 20 também, porque 20, o Flamengo ganha o brasileiro e em vez de comemorar o brasileiro, só há reclamação porque ganhou perdendo e porque perdeu a Libertadores no Maracanã, que seria no Maracanã também. Então assim, cara, quando você perde o teu senso de satisfação com as situações, eu acho que é um problema assim. Bom ponto, hein? E aí tem uma questão que pra mim vale a reflexão. A importância que o São Paulo deu e dá a Copa do Brasil vale uma reflexão do Flamengo. Porque se o Flamengo ganha a Copa do Brasil, você, putz, ganhamos só a Copa do Brasil. Entendeu? Então peraí. A forma como os tricolores comemoraram a classificação pra final da Libertadores vale uma reflexão pro Flamengo. Porque o Flamengo ano passado classificou com 6x1 no agregado contra o Vélez e parecia que tava tudo ruim. Ah, pô, foi só 2x1 no Maracanã. O Flamengo ele é campeão da Libertadores e o que você mais escutava era, pô, mas foi só 1x0. Foi contra o Atlético. E o cara teve um jogador expulso. Cara, assim, o que eu falei mais cedo da aspa do Tite que estão questionando. Cara, quando você tem a predisposição a reclamar, quando você tem a predisposição a ver tudo pelo IVS negativo, eu acho que isso é um grande problema. O Flamengo ganhou nos pêntulos contra o Flamengo e Corinthians, os dois clubes gigantescos. O Flamengo dos 4 tempos foi melhor em 3. O segundo tempo no Maracanã que realmente houve uma pressão do Corinthians. O Arrasqueta perde uma chance na cara do goleiro. O Ribeiro faz um gol impedido por 1cm. E aí a percepção de que assim, ganhou nos pêntulos como se fosse um problema. E o mais curioso é que esquecem que a final contra o River foi péssimo. Ele jogou ali pra mim foi o pior jogo da Era Jesus. Então quando você tem essa percepção de que nada te satisfaz, vale uma reflexão. Vale uma reflexão pra ver de que maneira que você vai encarar a vida. E a gente tá falando do futebol, mas tem um pouco dessa percepção porque se a tua régua for dois gols aos 90 minutos isso não vai existir mais. Não vai existir mais depois de 40 anos igual a Lima não vai existir mais. Nunca mais. Então assim, eu acho que essa percepção, esse desalinho na expectativa gera frustrações que não precisam ser frustrações. Entendeu? Claro que esse ano houve derrotas que pela forma como aconteceram são impactantes, são decepcionantes, são frustrantes. Eu acho que a derrota, por exemplo, na final do Carioca é uma derrota vexatória pela forma como se desenrolou a partida. Mas, por exemplo... Tu tava no Maracanã? Tava. Eu vou trazer um ponto. Conclui que eu vou trazer um ponto. Por exemplo, cara, 2021 o Flamengo é vice da Libertadores e vice do Brasileiro. Não é você normalizar a derrota. Mas não tá tudo ruim. E parecia que tinha sido o pior ano da história do Flamengo em 2021, por exemplo, porque você é vice das duas principais competições que você disputa. O Flamengo, a torcida tem uma obsessão e que eu trato até como utopia por hegemonia. Cara, a hegemonia pra mim é você tá chegando toda hora. Você tá em finais, você tá disputando. Como é na Europa, né? Porque a hegemonia de Bundesliga você não vai ter no Brasil, cara. Esquece. Campeonato italiano que a Juventus ganhou nove. A hegemonia da Juventus ganhou nove, do bairro tá ganhando onze, isso não vai existir. Se a sua satisfação vier disso, você vai se frustrar. Ah, mas se o Jesus não fosse bom. Tudo bem que se, como é que o Abel Ferreira falou, o Abel do Palmeiras falou, se minha avó tivesse rodas era um caminhão. Era um caminhão, é. Mas se não vem pandemia, se JJ fica, pelo menos até 2022 só dava Flamengo, cara. Tava muito na frente de todo mundo. Não, como eu acho, e eu falei aqui mais cedo de flertar com a hegemonia, é o corte meu ali, né, mais cedo. Eu acho que o Tite tem tudo pra... É, esse forte é bom, hein, Nico? Eu acho que o Tite tem... Flertar com a hegemonia, já bota aquele out não sei o que aí. O Tite tem tudo pra construir uma trajetória que o Flamengo... Cara, é um absurdo o Flamengo, bilionário, tá a 102 rodadas sem ser líder do campeonato. Quantas? A última vez que o Flamengo foi líder do brasileiro foi na última rodada de 2020. De lá pra cá são 38 de 21, 38 de 22 e agora são 26. Só bem disso. 28, 28 rodadas, não 26. 26. Então você faz a soma e vai dar 101 ou 102 sem ser líder. Que isso, cara. E se você pegar o ano que a última liderança é um campeonato que de 38 você foi líder em duas, as duas que importavam, beleza. Que foi a vitória lá no finalzinho que o Inter perdeu. Que foi a vitória contra o Inter aqui que aí vira líder e ir lá porque o Inter empata com o Corinthians. Lembra do gol anulado? Gol do Edenilson, né? Ah, meu marido. Tava voltando de São Paulo desesperado. Cara, aquele gol e assim, foi um jogo que eu não trabalhei porque minha esposa já tava em trabalho de parto. Meu filho nasce no dia seguinte depois da meia-noite. Então dá dia 27 mas é no dia seguinte corrido, né? Então eu não trabalhei. Eu tava em casa e, velho, quando apita o fim do jogo no Morumbi o Luiz Roberto fala vamos para o Beira Rio. Aí divide tela. O que divide tela o Edenilson tá escorregando assim pra escorar. O que teve de Rubo Neu que deve ter infartado ali. Ah, um monte. Uma meia-doze. Pelo menos no replay é um impedimento muito claro, assim. Aí no replay você já alivia. E aí? Eu sei que você se amarrou nesse corte então faz um favor aproveita e compartilha com a galera do Zap. Põe no grupo do futebol, no grupo da faculdade, no grupo do colégio, no grupo dos amigos, nesse grupo aí também não tem problema não. Compartilha aí. E aí?